Ele foi membro fundador da extinta Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. É trombonista solista da Sinfônica de Campinas. Foi o primeiro bacharel em eufônio do Brasil. Pós-graduado em performance e pedagogia dos instrumentos de metais e regência orquestral. Professor de eufônio na Emesp, em São Paulo. Também como professor convidado em diversos festivais no Brasil, Argentina, Peru e México. Participa como convidado nas principais orquestras nacionais como Sinfônica do Estado de São Paulo, OZESP, Filarmônica de Minas Gerais, Sinfônica de Porto Alegre, Sinfônica do Paraná, entre outras. Tem se apresentado como solista frente a várias bandas e orquestras como Sinfônica de Campinas, Sinfônica da Unicamp, Banda Sinfônica da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro, Banda Sinfônica do Cerrado, entre outras. Já se apresentou também como regente convidado da Sinfônica de Campinas, Banda Sinfônica de Nova Odessa e de Sumaré, e também Banda Sinfônica da Academia de Força Aérea de Pirassununga. Regente titular da Filarmônica Popular de Campinas, Banda Musical Carlos Gomes e Orquestra Cristã Brasileira. Wilson Dias, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite.